Bom dia, Fulvão, Guarujá do Sul, vamos juntos aí, vou mandar pra vocês uma moda bacana. Não suportando a saudade, meu bem, lhe visitar Trazendo flores bonita ao nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sou o tanto e reclamo Te juro, minha querida, vou terminar minha vida Oi, paixão, nos braços de quem eu amo Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua, estava quase apagada Fiquei orar, Senhor, dando a nossa vida passada No tempo do nosso amor, que acabou tudo em nada Um abraço pra vocês, Guarujá do Sul, tamo junto, FM!